Olha o nome do sistema, o sujeito é chão Eu não sei de nada, senhor Vou estalhar o Germano e verificando o senhor e o veículo, correto? Um atraco Pode verificar, senhor, mas eu não fiz nada Porra, o cara me algemou, velho O senhor é ladrão de carro, então? Esse carro aqui não pertence ao senhor Mas eu nem estou dentro do carro, senhor Esse carro aqui não pertence ao senhor É, eu sei que não, mas eu nem sei Mas eu estava ali parado, eu visualizei o senhor chegando com o carro e entrando para dentro do banco Eu? O senhor chegou no carro e não sabe de quem que é o carro, senhor Mas tem mais uma pessoa lá dentro, cara O senhor não confundiu, não? Tenho certeza absoluta, senhor Não, senhor, eu tenho certeza Esse seu cabelinho não engana ninguém Cabelo desgraçado, entregou O senhor vai estar sendo autuado em prisão, certo? Autuado em prisão Tudo vai, senhor Eu estou sendo autuado em prisão Ah, porra, o cara já deportou aqui, velho Caralho, a skin está ruim porque eu deixei o jogo tudo no mínimo aqui, caso da minha memória Eu esqueci de mudar o gráfico Por gentileza, qual o seu nome? Meu nome, cara? Severino Jackson, mas Eu não sei qual o nome passar para você É, Severino Jackson mesmo, seu nome Beleza O senhor quer que eu entro na viatura? Senhor, por gentileza, chega aqui perto da viatura Eu nem tenho cara de bandido, o senhor já está me prendendo Tem esse cabelo aí, senhor O senhor, por motivo de roleplay, daí não sai da viatura, correto? Ok, senhor Vou ser preso, cara Não tem nem dinheiro Senhor, mas, tipo A pena vai ser uma pena boa, cara Seu levinha Pela sua cooperação, vou estar prendendo o senhor por 10 minutos, correto? Porque o senhor não fugiu e não saiu do local Pode sair da viatura Se dirige para a delegacia, por favor Porra, 10 minutos preso, olha Entra na primeira cela aqui Olha, comentei no crime não, cara Entendeu? Não, foi só isso aí, de verdade Eu não sabia que a polícia chegava mesmo Eu não sabia isso Me desculpa Eu dormi na beliche de cima, meu irmão Eu vou... Eu vou te prender Eu fiquei alguém falando aí Pera aí Senhor, o senhor está liberado Já cumpriu sua pena, certo? O senhor está livre O senhor vai cumprir uma pena de 15 minutos, tá? Vixi, demorou E o senhor vai cumprir uma pena por 10 minutos também Calma, calma, duas pessoas falando, está muito alto Não entendi Eu ainda não cometei mais crime Qual o seu dica aqui, por exemplo? É, Jeremias S. Cisanto S. 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 14 Entendeu? 14? Beleza Então, mas eu não vou mais poder ser policial não Só por causa desse crimezinho aí Ou dá ainda? Ainda não é muito grave Não sei Não sei, cara Acho que não, hein? Acho que não, hein? Não precisa dizer Como você foi preso, hein? Demorou, obrigada Falou, falou Falou é respeito Foi mal, mano De verdade Sabia não Eu sou novato Respeito o chefe aqui da cadeia, meu irmão Cometeram crime aí, né, cidadão? Sem de nada não, tipo Tem que prestar atenção aí Pra não ficar cometendo crime, né, cara Eu não sei de nada Você tava na hora errada No local errado É sempre assim É a mesma conversa sempre, né? Mas é isso Esse é o ditado, né? O ditado do crime É isso aí Falou Demorou, tio Policial! Libera eu! Você já foi liberado, filho Você tá aqui à toa Tá querendo ser enrabado, meu irmão? Ah, eu posso te enrabar, rapaz Ai, meu irmão Fica quieto na toa aí, rapaz Mano, não era seu negócio do WhatsApp? Ah, você não pode fazer nada aí Vai, faz alguma coisa aí, vai Assume que você é gay Tô marcando a sua cara Tô marcando a sua cara Vou te achar depois Posso te dar um dinheiro então, mano? Porque aí a gente Pode ser Ai, policial Esse cara não sai da minha frente aqui Tá fudido, hein? Viu? Eu vendo informações aí, cara Sim, eu vendo informações aí, se quiser Tá entregando aí, ó Prende ele aí de novo Você já tá solto aí, eu sou a Ana O policial já te falou pra você ir embora Já está aí, boiando É, eu sei, eu sei, eu sei Você tá querendo tomar Ajeboiado na bunda aí, né? Fica quieto, cara Eu vou te descer uma bala, moleque Ah, só ficar ajoelhado aí, filho Ajoelhou e reza Prende ele, segura Segura aí, segura aí Tamanhão do olho aqui, ó Olhando pra você, rapaz Cidadão, policial, policial Aquele cidadão ali, ó Tá me desacatando ali, ó Cidadão, entra lá, entra lá, vai Entra Entra lá, não quero salir, vai Não, mas eu fui liberado Quem liberou você? Não tô sabendo Eu sei de nada também, não Eu fui preso por 30 meses Vem com essa não Entra lá, entra lá Mão, já sou eu cumprir minha pena, policial Entra aqui, rapaz Aguenta aí pra te comer Fica quieto na tua, rapaz A beliche de cima é minha, soltário Cê vai do meio em cima, hein, rapaz É isso mesmo, meu irmão Embaixo só fica as mocinhas, rapaz Nada, filho Embaixo fica as machos Em cima fica as mocinhas Eu acho que cê tá falando muito já, hein, rapaz E eu acho que cê devia compensar a pena, rapaz Microphone activated Dentro dessa mochila aí não tem nada pra comer, não Além da sua bunda, filha da puta Quem é você, rapaz? O que aconteceu aí? Esse truto aqui, ó Esse truto aqui, ó Senhor, se retire da delegacia, por favor Senão o senhor vai entrar aí e ficar aí junto com eles E aí, policial, tem nenhuma quentinha aí pra nós não, cara Ô, policial, posso ser liberado aí, policial? Sim, o senhor já tá liberado já O senhor que tá desarmado aí É, o policial ali falou que eu tinha que entrar de novo aqui E esse cara aqui, ó Eu fiquei aqui um pouquinho mais de tempo, né Porque eu tava olhando meus documentos E ele começou a me encoxar e começou a me xingar E falar que ia me comer Que marcou minha cara Esse cara aí, ó Cabelo verde aí, ó Olha, por esse cabelinho dele aí, essa cara Eu não sei se ele come, não É, mas ele tava me ameaçando, viu Eu não gosto de ameaça, não Entra aqui, tira o gêmeo Ele tá cumprido a pena dele, o senhor tá liberado daí Beleza, né Vou dar uma sabugada nesse cara aí, viu Desce o cano nele aí Cala a boca, rapaz Fica quieto aí, rapaz Fica quieto aí, você tá preso Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Vai, rala, rala, rala Ah, fi, eu tenho nome, rapaz Tenho nome, rapaz Tenho dinheiro, rapaz Eu compro tudo seis aí, fi Mete o pé Mete o pé Mete o pé Eu tenho dinheiro, fi Você vai ser preso e já capa, hein Se continuar desse jeito aí Beleza, beleza Bom dia, bom dia pra vocês Bom dia pra vocês Vai, vaza daqui, vaza daqui Calma Ei, meu irmão Quem é que tá nessa outra aula aí, cara? Tá achando que aqui é brincadeira? Ô, esse truta é de novo aí, velho É, eu tô chegando perto do meu amigo Aí tá parecendo que eu tô sendo alcoateado E eu tô caindo no chão O que acontece aí? Ih, esse cara tá querendo ficar aqui dentro aí Olha, o senhor tá passando mal? Tá com fome? É, tô com... A fome tá média Mas aí, olha aí O que acontece comigo aí, ó Tá vendo? É, essa aí é uma frutinha, hein? Entra aqui dentro aqui, rapaz O que eu faço? O senhor precisa... O senhor precisa... Está indo até o hospital, senhor Pra ver se isso aí Isso aí pode ser alguma doença Algum problema mental, não sei Isso aí pode ser diarreia É, você tem que ficar quieto aí, tá? Boa noite Bom dia pra vocês Então tá sabucado Tomando essa bunda branca sua aí Ah, fica quieto aí, ô Cabelo verde Você retira aí, por favor Retira aí, rapaz Preciso... Pegar mais alguns carros lá Emprestados Tipo, amigo meu, tá ligado? Eu tô vindo aqui liberar o senhor Não sei se você tá falando Que vai cometer outros delitos Não, senhor Eu falei que eu ia pegar o carro emprestado Pra não poder ter que roubar A próxima vez que eu achar o senhor roubando Vai ser a pena de 40 minutos Ok Que é isso, senhor? Sem contar uma multa Por reincidência Mas aí o senhor Tá querendo que eu ande 5 quilômetros Não tem Uber Não tem táxi O senhor Precisa comprar Um veículo pro senhor É, mas tem que falar isso Pro prefeito Dar dinheiro pro pessoal O senhor tem que Trabalhar, né? Sim, mas como é que eu vou voltar pra casa? Não ir roubando o carro Bom É isso aí o senhor tem que ver O senhor tá sendo liberado agora Siga a sua vida Corretamente Senão eu não voltarei pra cá Por um tempo muito maior Tudo bem, senhor É isso aí o senhor É isso aí o senhor É isso aí o senhor